Vamos lá, começar com o Milton aqui, eu sei que o Milton é de Brasília, você morou lá até quantos anos? Eu sou um carioca que cresci em Brasília, né? Você nasceu aqui, né? Nasci aqui, nasci em Laranjeiras, e aí o meu pai da Marinha foi transferido pra lá numa época que ninguém queria morar em Brasília. Isso foi o quê? 70? Isso foi em 66, 66, 67. Eu tinha, pô, tinha 3 anos de idade quando eu fui pra lá, então assim... Você nem tem lembrança do Rio antes disso, né? Não, nem lembro, por isso que eu me sinto brasiliense mesmo, o sotaque é misturado, meu pai é mineiro, mãe é paraibana, então é uma misturada na história toda. Mas tinha muito, você pegou uma época boa de Brasília também, de música, né, cara? Isso. Estava surgindo, né? Isso, eu era, na verdade, eu fui muito influenciado pela música dos meus irmãos mais velhos, né? Minha irmã, que é a Fátima Guedes, mas não é a Fátima Guedes bem conhecida, assim, e o Marco, que é o meu irmão mais velho, que é o Batera, Batera de rock. Então, era uma mistura, assim, eu tenho muitos irmãos, e ela era totalmente MPB, ela ouvia Ivan Lins, ouvia os clássicos, né? Caetano, Gil, e o Marco, meu irmão Marco, era totalmente rock'n'roll, era só Pink Floyd, Led Zeppelin, Yes! Então, era aquela mistura de estilos o tempo inteiro. Eu acho que eu acabei me influenciando, porque eu gostava dessas coisas todas, assim. E o meu irmão, que nessa época, uma diferença de três, quatro anos faz muita diferença, né? Eu era um moleque perto do meu irmão, indo para a galera do rock Brasília ali. Tem admiração também, né? É, eu ficava todo bobo, eu não tocava ainda, mas eu queria ir com ele para ver, né? E ele acabava me levando, e foi aí que eu conheci essa galera, até começar a ter vontade de fazer música. Mas demorou muito, demorou. Comecei tarde para caramba, para os padrões normais. Eu entrei num canto coral com 16 anos, que foi onde eu comecei a aprender a ler, para poder ler as melodias dos coros, enfim. E começou alguma coisa de harmonia para poder harmonizar os vocais e tal, porque minha irmã cantava em corais. Essa Fátima Guedes, sim. A Fátima cantava nos corais, viajava o Brasil inteiro com grupos corais, né? Isso era uma coisa que tinha muito nos anos, talvez, anos 80. Teve muito canto coral, acho. E aí surgiram aqueles grupos corais e tal. Enfim, aí eu entrei nesse coral, mas foi uma coisa de volar, né? Vou ver qual é. Eu adorava, mas era um hobby, era uma brincadeira, assim. A música só veio com força mesmo, com 18 para 19. Eu comecei a tocar sax com 19 anos só. Mas assovia, você assoviava? Assoviava desde essa época, desde, sei lá, 13 anos de idade, que eu ia, talvez até antes, porque eu ia caminhando para a escola, era perto, assim. E eu passava debaixo de um prédio que tinha um coroa, aqueles assovios de coroas. Sempre com muito vibrato e tal. E ele fazia uma coisa que foi o que mudou o jogo para mim, que era esse... Eu não sei nem explicar o nome, não é trinado, mas é um... Ele fazia... Esse... Então, esse... Isso mudou o jogo, porque dava para fazer os portamentos, as coisas todas. Então, isso facilitou muito. Só que eu demorei anos brincando, assoviando até o colégio e pegando esses macetes, assim. Mas você também não sabia que você tinha um assovio diferenciado nem nada, né? Você estava só assoviando. Isso, que ia virar alguma coisa mesmo. Mas alguém que encontrou, você falou assim, pô, cara, tem um assovio, eu quero meter numa faixa aqui, um solo. Foi o primeiro, assim, cara? Ou você mesmo que comprou a ideia do assovio e... O primeiro cara que investiu na coisa do assovio foi o Oswaldo Montenegro, que foi o cara que me achou lá no barzinho, lá em Brasília, tocando de hobby com os amigos. E o Oswaldo tinha família lá também. Estava sentado lá nessa noite, o bar que a gente tocava todo fim de semana. E eu era bancário, cara. Não tinha nada a ver, assim. Não imaginava que fosse acontecer. Mas gostava, já tocando sax ainda, no começo ainda, mas brincando. Todo mundo já tocava tudo. E eu falei, ah, vou tocar um sax, então. Mas você rapidinho, dois, três meses, já estava tocando, já se apresentando com sax e tudo, né? Isso que foi o mais louco, porque aí vem a história do meu vizinho, que era... Militar. Não sei se dá para falar maestro, né? Mas ele era dos Fuzileiros Navais, da banda dos Fuzileiros Navais. E ele era o maestro da banda. E ele, pô, vizinho de porta do meu pai. E ele tocava, eu chegava da escola e tudo, ele estava sempre tocando ou estudando, e ele tocava clarinete super bem, assim, né? E aí um dia eu bati lá, pedi para ele me mostrar. Falei, pô, posso ver, né? Que eu acho tão bonito o sax, né? Aí ele, não, você tem que tocar clarinete. Aí ele ficou me empurrando clarinete. Cheguei a tocar no começo, assim. E você não tinha o instrumento, né? Não tinha nada ainda. E ele foi muito generoso nesse sentido, até porque ele me deu aula de graça, assim. Ele falou, você quer aprender? Eu te dou aula. Falei, quero. Só que eu era... Eu não sei se eu estava muito despojado ainda para a música. Eu estava muito solto, assim, não imaginava ser um profissional, levar isso muito a sério, né? Mas, quando eu comecei a soprar o sax, foi muito assustador, assim, porque, não sei se por causa da flauta, todo saxofonista toca um pouco de flauta, né? Quase todos tocam flauta. Porque tem a coisa da digitação muito parecida, né? Enfim, a sequência da digitação. E aí, eu soprei o negócio, e eu já meio que saí tocando, assim. Ele ficou um pouco assustado, assim. Ele falou, pô, você já tocava? Eu falei, não, primeira vez que eu sopro isso aqui, né? E aí... Você não deu aquela empacada típica de que a galera, quando vai soprar, não sabe a embocadura... Não sai nada. Não sai nada, né? Saiu um som, já saí... E ele levou um susto, assim. Mas, pô, começamos com o básico mesmo, os métodos normais de leitura, close-e, aquelas coisas do saxofonista que está começando, um método de solfejo do Borromil, que era o maestro lá em Brasília e tal. Tudo certinho, para fazer tudo dentro do esquema normal. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo. aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.